E aí, seu Jão? E aí, seu Jão? Que saudade de estar aqui nessa telinha quadradinha aqui, ó, retangular. Quanto tempo? Antes do vídeo começar, eu queria te dizer que um dos primeiros links da descrição é o grupo do meu WhatsApp. Ou seja, se você clicar nele, você vai estar automaticamente dentro do meu grupo do canal. E lá você vai estar com todo mundo que gosta do canal. Você também pode descobrir qual é meu WhatsApp. Vai que você quer, eu não sei. Há um tempo atrás, um cara chamado Saiko fez um vídeo expondo a sua opinião sobre a quantidade de canais que ele julga estar copiando o Júlio Cossielo. E isso deu uma puta de uma viralizada. Então eu, me enquadrando as indiretas que ele mandou, fiz um vídeo onde eu expunha a minha opinião. Enfim, esse vídeo deu mais de 2 mil visualizações e mais de 300 comentários negativos. Então, desses 500 mil inscritos que ele tem, a parte infantil, a pialhada veio me xingar aqui nos comentários. Então esse vídeo vai ser respondendo esses comentários odiosos. Já vou avisando que esse vídeo não é um vídeo cheio de conteúdo. Vai ser uma coisa mais fútil que eu já tenho no meu canal. Mas espero que fique engraçado. Vamos lá. Animation Boy Jânio Irmão, você é a cópia dele. É só porque você faz esse vídeo, deve ter perdido mais de 600 inscritos. Por que não deixou eu quieto? O que você sabe o que falou antes? Você tirou a conclusão de seu lixo, babaca, vai limpar a bunda. Saiko, tem mais inscrito que você, seu lixo. Você é a cópia do Júlio Cossielo. Para de tirar o saco, ele tem mais inscrito que você, seu filho da puta retardado. Você tirou a ideia do canal do Cossielo. Foda-se, meu irmão. Senhor Bodinho, Cossielinho confirmado. Puta, foi descoberto. Davi Araújo, tá nervosa? Na verdade, eu tô sim. Começou o Fai Fai Fai? Eu acho muito legal quando a pessoa tenta me ofender usando a palavra no feminino, né? Tipo, tá nervosa? Como se você fosse mulher ou gay, né? Feminino. Fosse um xingamento, fosse uma coisa ruim. Moço, pra mim você só errou a letra no final. Porque estar nervosa não é um xingamento. Eu não vou ficar triste. Ninguém é inferior por ser mulher ou gay. Mas eu tô nervosa sim. Cala a boca, se você vai falar merda, ele não criticou seu lixo. Aí eu respondi. Ok, desculpe. Aí ele respondeu. Mas desculpa se te ofendi. Eu te ofendi? Cara, eu não quis te ofender. Você vê como é engraçado? O hater, na real, ele é carente, né? Porque ele me xingou pra caralho. Aí eu respondi ele. Acho que ele ficou impressionado que eu respondi. Ele ficou tão carinhoso. Só deu uma maciadinha. Tipo, o cara ficou... Você, youtuber, eu vou te deixar essa dica. Se você não sabe como lidar com um hater, lide com amor. Responda ele. Ele te xinga. Tipo, seu arrombado. Aí ele espera que você faça o quê? O arrombado é você. Aí não, você faz assim. Ah, desculpa, mano. Foi mal. Não quis. Pô, desculpa. Aí os caras ficam... Travados, né? Tipo... Não estou preparado para a bondade. Mano, você não entende do que tá falando e quer formar argumentos. Mano, você passou vergonha. Passou vergonha. Você já sabe o que é passar vergonha, moleque? Passar vergonha é... Ô moço, descarta os ressentimentos pelo Saico. Ele é um bom garoto, você também. Vamos todos os mundos... Vamos todo mundo ficar em paz. Isso não é uma pessoa hater. É só porque eu queria aproveitar pra dizer que... Não, eu não guardo nenhum ressentimento, não, mano. Aquele vídeo foi realmente um desabafo. Eu só queria mostrar que não é bem assim, tá ligado? Olha, teve um argumento que todo mundo usou que me deixou muito triste, cara. Eu não consigo entender onde tá a limitação no cérebro dessas pessoas que elas não conseguem entender. Vamos lá. Eu vou ler todos os comentários desse gênero e depois eu respondo. O Saico não citou nomes. Só de você fazer esse vídeo, você já tá admitindo que é um conselhinho. O cara não mencionou ninguém no vídeo. O problema é das pessoas que se doeram. Isso apenas significa que a cara puxa serviu. Mano, procura no vídeo em que segundo ele se referiu a você, mano. Eu tenho a mesma resposta pra todos vocês. Vocês não conhecem direta, não? O cara faz um vídeo direcionado e ele não cita o nome. Então... Eu posso me doer porque ele não falou meu nome. Só a partir do momento que ele fala meu nome que eu tenho que me preocupar. Porra, que às vezes que se você tá na cozinha e sua mãe vira pro seu pai e fala assim, ó, nós temos um filho que não está estudando, hein? Puta merda. Aí ele não falou seu nome. Foda-se. Não tá falando de você. Você não pode reclamar. Porra, mano. Pensa. Tem um cara chamado Mário Ferreira que comentou. Bom, eu imagino que ele tava em casa e ele pensou, cara, eu tenho um insight aqui. Eu tenho uma ideia muito boa. Eu preciso comentar isso. Vai acreditar muito na vida de todo mundo. Eu preciso muito comentar isso porque isso vai... Mano, tem que ser dito. Vai ser um comentário de tamanha filosofia que talvez ele nem entenda. Bosta. Nada a ver. Nem falou de você e você reclama. Liberdade de expressão. Deixa a bola, filha da... Expressão. Espereão. Muito bom. Falou que todo mundo queria falar. Parabéns. Ah, vai se... Esse aqui é bom. Desculpa. Perdeu a razão quando chamou o Saico de um puta de um babaca. Concordo. Inclusive, desculpa, Saico. Mesmo você não ter assistido esse vídeo porque eu sou... Não tenho nenhum cara de inscritos. Eu errei em ter chamado ele de um puta de um babaca. Me expressei mal. E é isso aí. Viu? Assumi. Não devia ter xingado o cara. Só temos opiniões diferentes. Que bosta de vídeo. Putz, mano. Você não gostou? Caralho, mano. Sua opinião é muito importante pra mim. Peraí que eu vou apagar o vídeo aqui. Você me avisa antes, né, mano? Vou começar a te mandar no e-mail. Aí você avalia. Se você gostou, eu posto. Sua opinião, mano. Vale muito, cara. Que é o boss. Deslike. Não, mano. Não, pera, não. Calma. Tira o dedo. Não aperta. Não aperta. E eu sabe que eu te conhece? Vai falar de quem não conhece? Então não faz vídeo falando merda. Putz, mano. Eu não conhecia essa sua regra que você inventou, mano. Poxa. Ontem mesmo eu tava falando mal da presidente, sabe? Da Dilma. Não devia, né? Eu não conheço, não posso, mano. Que bom que você me lembrou. Eu tenho que conhecer, né? Vou marcar a rodada de chope. Inclusive eu ia falar mal do Hitler. Mas não posso poder, né? Ele morreu. Não pode falar mal dele. Não conheci. Ah, tá arrumado no seu cu, seu arrombado. Break, pô. Esse cara sou eu na escola. Ei, Jeff. Você tá desenquadrado, mano. Vai um pouco pra esquerda, hein? Jeff, tá mal enquadrado. Você tá no ar, cara. No ar? Olá, eu sou o Jeff, o Bipolar. Falando diretamente do canal João Envão. E eu estou aqui pra anunciar uma coisa realmente incrível. Cadê? O que é realmente incrível? Uma coisa realmente incrível. Qual que é a notícia realmente incrível? Uma coisa realmente incrível. Cadê? Você é burro! Uma coisa realmente incrível. Ô, Jeff, mano. Você vai fumar ao vivo, mano? Eu tô com vontade de fumar. Tem a galera inestina, né, cara? Pô, mano. Eu não posso. Eu tô com vontade. Não, mano. Não pode, cara. Foda-se que eu tô no ar! Então, mano. Você interrompeu o vídeo e tal pra anunciar uma coisa realmente incrível. Por que eu tenho que anunciar uma coisa realmente incrível? Eu vou anunciar agora uma coisa realmente incrível. Jeff, rapidinho aqui, mano. Você tá com o mouse na mão, é... Por que? Eu não sei por que eu tô com o mouse na mão. Corta. Corta! Ô, seu idiota, no próprio vídeo ele fala... Eu gostei muito desse. Não é hater, não. Olha o cara dele. Mais um comentário dele. É, Edu. Comentários como esse são difíceis mesmo de compreender. Um puta copião falando um puta de um babaca. Que contraditória. Deixa eu ser como eu sou. Deixa eu ser como eu sou. Deixa eu ser quem eu sou. Nossa, outro argumento que me deixou muito estressado foi esses aqui, ó. WTF? Quem é esse cara? Nem tem moral. Maluco? Tu não tem nenhum cara de inscrito de tá se doendo por um vídeo onde você nem foi citado? Puta que pariu, vai se foder. Não tem ninguém mandando resposta pro Saico. Nunca que ele vai ver. Cacajota. Que câncer do caralho. O menino não tem nem um cu de inscrito e vai se chamar o Saico de um puta de um babaca. Gente, você não tem moral a partir do momento que você tem milhões de inscritos. Pô, se for nesse ralso assim, não, por que que você tá comentando no meu vídeo? Você não tem nem mil que nem eu. E aí, seu otário? Você não tem moral pra comentar no meu canal. Quantidade de inscritos não mede caráter, não mede competência, não mede capacidade de fazer vídeo. Mede só pessoas que se inscreveram. Aí eu vejo um monte de hater desse que comenta isso. E você vai ver, ele tem canal e ele fica pedindo no Facebook pra você se inscrever. Tipo, cara, você também não tem inscrito e aí você fala pra mim que eu não tenho moral. Você também não quer ter moral, tipo, você também quer ser tratado assim, tá ligado? Você também não tem inscrito, por que que você tá... A Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e o nosso ventre, Jesus. Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte, amém. Deus, pai, filho, cheia de graça, o Senhor é convosco. Errou tudo. Um puta de um babaca de canal pequeno faz um vídeo merda. Verdade, pode até notificação, tá ligado? João e Ivão, um puta de um babaca de canal pequeno acabou de postar um vídeo. Merda, é verdade. Acho que eu vou pôr isso aí na descrição do meu canal. Cara, cala a boca, ele não falou que todo mundo fazia vlogs e era conselhinho. Vai dormir, olha o vídeo e presta atenção. Como que você quer que eu faça isso? Deve ser engraçado, né? Eu tentar dormir e olhar o vídeo e prestar atenção, tá ligado? Tipo, vou bugar. Tem uma galera que me assiste, que é da família ou que é amigo dos amigos e que são mais velhos. E eles me perguntaram como se inscrevia. Não, pai, não ri, não ri, calma, é sério. Então, rapidinho. Pra se inscrever no meu canal, você tem que ter uma conta no Google. Sabe o Gmail? Então, é só você logar na sua conta. E então, aqui embaixo, vai ter um botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele que você vai virar um inscrito. É como se você estivesse sendo meu amigo no Facebook Ou como se você estivesse me seguindo no Twitter ou no Instagram. Ou seja, toda vez que eu posto uma foto no Instagram, vai aparecer no seu feed. Toda vez que eu postar um vídeo aqui, vai aparecer no seu feed também. Vai até te avisar na notificação. Se você clicar nesse sininho que tá transparente, clica até ele ficar cinza. E ficar com o negócio do lado. Isso será se inscrever no meu canal. Eu tô aqui no fim do vídeo pra não ser que a gente tá chegando aos nossos 3 mil inscritos. E também pra botar a meta aqui, de 4 mil inscritos até dia 1º de janeiro. Eu sei, agora, eu acho que hoje é dia 19 de dezembro. Sei lá. Tem muito pouco tempo e isso vai ser muito improvável. Então, se a gente chegar, eu vou fazer as duas sobrancelhas. Sabe? Com pinça, arrancando uma por uma, doendo pra caralho. Eu vou arrumar um vídeo pra fazer isso em mim. E se você quer ver eu sofrendo num vídeo, fazendo minha sobrancelha, 4 mil inscritos. Manda isso pra um amigo seu, compartilha pra caralho, porque vai dar pra porra. Então, sério, copia o link desse vídeo e manda pra pelo menos um amigo seu, que talvez a gente consiga chegar aos 4 mil inscritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Quase caí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo inteiro aqui. Comenta aí. Placa Tectônica pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Todo mundo que comenta aí só vai saber que eu assisti o vídeo inteiro e que é parceiro do canal. Então, espero que esse vídeo não tenha sido em vão. Falou e tchau. Vai, Catito. Pede pra ele ver os últimos dois vídeos que estão aqui do lado. Pede pra ele se inscrever no canal. Pede, Catito. Pede. Eu vou ser, eu vou ser. Catito. Catito. Dá like. Dá like.